Empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o último dia do curso Fórmula Negócio Online que está de R$297,00 nessa promoção de Black Friday. Ele normalmente custa R$497,00. Só que normalmente vocês sabem que eu não fico fazendo vídeos pra poder falar pra vocês sobre curso aqui, que tá em promoção e tudo mais. Mas eu sei que é muito importante pra quem que está começando no Marketing Digital. Então se você está começando agora no Marketing Digital e você não sabe como começar, você não sabe como você dar o seu primeiro passo e começar definitivamente a ter resultados com Marketing Digital, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição do Fórmula Negócio Online. Hoje é o último dia de promoção de R$497,00 por R$297,00. Eu vou falar pra você o que ele fez de diferença nos meus negócios online. Ele explica, de referência a diversas plataformas. Se você conhece alguns treinamentos por aí, ele fala sobre YouTube e só isso. Outros falam apenas de Instagram, outros falam de Facebook e outros falam de blog, outros falam de mini-site. Só que o Fórmula Negócio Online ele veio pra dar diferencial nesse mercado do Marketing Digital. Por isso que eu gosto muito dele. E eu sempre digo pra galera aí que tá começando com Marketing Digital. O que que seria? Seria que o Fórmula Negócio Online ele abrange tanto de blog, mini-site, Facebook, também ele aborda também a questões de Instagram e também YouTube. É uma das plataformas principais, no meu caso, o YouTube. Então se você queira investir em um treinamento que realmente ele passa todas as informações necessárias em um único curso, eu indico o Fórmula Negócio Online, tá? Então se você queira realmente dar o primeiro passo, um passo como profissional mesmo na área de Marketing Digital, eu vou deixar pra você então o link aqui na descrição. E também pessoal, eu não vou fazer aqui só um vídeo pra poder vender pra vocês ou algo do tipo, mas eu quero ajudar realmente vocês. E um vídeo passado eu acabei de falando que eu ia criar um grupo de Facebook, né? Que eu estaria criando ali conteúdo de qualidade lá dentro desse grupo. Dentro desse grupo, eu vou fazer algumas dicas que eu tô colocando em prática no meu negócio online, tá? Mas também eu vou dar mais 16 bônus de vídeo-aulas e e-books pra que você possa aplicar no seu negócio online. Normalmente essas vídeo-aulas, esses e-books e também eu poderia juntar esse outro do grupo do Facebook pra vender por 400 reais pra quem que queira apenas comprar esses vídeos, esses e-books meu. Só que eu vou dar de grátis, gratuitamente pra você, né? Eu vou dar gratuitamente pra que você possa estar também tendo esse conhecimento, né? Essa complementação nos estudos do Marketing Digital através do Fórmula Negócio Online e também dos meus bônus, tá bom? Então eu quero deixar aqui pra você, essa dica pra você, pra que você possa aproveitar de 497 por 297, 200 reais de desconto. Mais 400 reais aí, desses meus bônus aí que eu estou dando gratuitamente pra você, que estará adquirindo o treinamento comigo, tá ok? Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição pra que você possa aproveitar. Então eu espero que vocês também gostem desse treinamento que é pra mim, na minha opinião, um dos melhores treinamentos atualmente de Marketing Digital, tá ok? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.